Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês e eu estarei vendo agora um vídeo lá do Vício Nerd agora, vendo aqui sobre a polêmica exibição do Adult Swing no Brasil e o retorno na TV, tá bom? Adult Swing, cara, não é uma parada que eu assisti muito, embora eu acho que já chegou a passar no Cartoon Network, cara, eu não sei se eu tô falando uma besteira, esse nome não me é estranho, porque eu me lembro dele, agora eu não sei se foi no Cartoon Network que já passou isso, ou se foi num canal falecido chamado Locomotion, que eu gostei para um caramba na época que tinha esse canal, inclusive foi lá que eu conheci aquele anime do Evangelion, entre outros, Cyber Marionette também, entre outros animes, na época que eu era mais novinho, tá ligado? Quando eu morava com os papai, né? Então, Adult Swing eu não lembro agora se é desses dois canais, eu sei que agora é um canal independente, não sei, enfim, me perdoe se eu tô falando uma besteira, porque realmente eu tô por foraça de canal de televisão, tá ligado? E pelo visto isso aqui voltou ativa na televisão, mas vamos entender melhor essa polêmica que sinceramente eu tô por fora, tá ligado? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda o negão aqui a bater a meta aí, embora eu não tenha nenhuma meta, só falando isso aqui por falar mesmo, mas vamos botar uma meta aqui de 200 mil inscritos, né? Tá quase, só que não, né? E o jeito já sabe o esquema, bom, não tem Black Shark aqui e tal, mas já sabe, nada com tubarões, continuando dando visualizações aí, tá? Deixa o like lá pro camarada Vício Inerte também pra ajudar ele a crescer mais e mais e trazer mais conteúdos para nós. Então, é isso, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, sem a vieta, então, né? Só vamos dar o play aqui em 3, 2, 1. Pera aí, deixa eu ver como é que tá a qualidade aqui. Ah, tá bom, essa qualidade, infelizmente, tem que ficar, né? Porque se eu deixar aqui no 720p com 60fps, vai ferrar tudo aqui, né? Como eu falei pra vocês, eu estou fazendo tudo no notebook da minha esposa, né? Então, é uma bosta. E play. Vamos lá. O Adult Swing. Adult Swing. O que fez o Cartoon Network ser processado aqui no Brasil? Cartoon Network. Tá de volta! Tá de volta! Tá no Cartoon Network. Dessa vez, como um canal de TV, com 24 horas de altas putarias, incluindo animes. E no vídeo de hoje, eu irei dar a minha opinião sobre o retorno dele, e também contarei um pouco sobre o nascimento desse maravilhoso bloco. Que Celso Russomano... O Diabo! Mas antes... Era realmente o Cartoon Network mesmo. Caraca, eu apertei aqui no espaço e não deu play. Não deu pause, quer dizer. Vai, caraca. Vou ter que ficar clicando aqui. Aqui. Pera, pera, pera. Volta. Tá, deixa o like no começo do vídeo. Senão, eu vou ficar um mês sem postar vídeo no canal. Tu meio que já faz isso, né? Filha da mãe. Bom. Tá zoando, ah? Logo vi. Vou ficar sem postar de qualquer jeito. Caso você não conheça, o Adult Swing, ou Natação para Adultos, é um bloco barra canal que, como o próprio nome já diz, é destinado a animações adultas. Ok. Ele é muito famoso lá nos Estados Fudidos. Ok. Que passa dentro do Cartoon Network, que é um canal infantil. Eu arrisco a dizer que lá fora ele é muito maior que o próprio Cartoon. Isso porque ele cobre a maior parte da programação no canal, começando às 5 horas da tarde e terminando às 6 da manhã. Pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo. E ele não é só um mero bloco. Ele é praticamente tratado como se fosse um canal separado. Só que... Dentro de outro canal. Quê? Tanto que quando ele começa, a logo do Cartoon some. E a que entra é a do Adult Swing. Além do bloco ser comandado por uma subsidiária da Warner Bros, no caso, a William Street, ter suas próprias vinhetas, muitos delas criativas, bizarras e alucinógenas, por sinal. Lembrando até as vinhetas caracudas da antiga MTV. Ele tinha uma parada muito revolucionária que a programação normal não tinha. Que é... Ah, gente. Eu não sei se eu falei aí, mas caso vocês estejam ouvindo barulho de... Tipo como se fosse uma motinha. Não é moto, tá ligado? Aqui não tem essas paradas não. Mas tem o jardineiro aqui que ele tá cortando a grama. Então, muito provavelmente que esse barulho esteja saindo pra vocês. Talvez o barulho do ventilador também. Então, é isso, tá? É isso. É basicamente isso. Daqui a pouco ele termina. Agir com o público. Sim, o Adult Swing praticamente conversava com você. Geralmente fazendo comentários sarcásticos, quebras de quarta-paredes e... Zoando de Atacos que pediu animes na programação. Eu não tô nem brincando. Eu realmente fazia isso. Como é que é? Peraí, peraí, peraí. Nunca gostei de anime, mas adoro... Desculpa. Mas adoro ver pessoas que respondem as vinhetas ficando irritado quando pedem... Então, por favor, anime... Eu estou indo bem? Não? Tá, cara, que esqueci d'água. Vai. Meu Deus do céu. Hoje não dá. Tomei 3 calmantes e meio litro de suco de maracujá para responder os e-mails. Tenha um dia feliz e próspero. Re... Como é que é? Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Será que é o Jotalo falando? Enfim... Mano... Amo vocês, eu assisto todos os dias. São a melhor coisa que podia ter acontecido na história da humanidade... Ah, não vou ficar falando que eu não tenho paciência pra falar. Jovem Nobel... Enfim... Esse menino não é verdadeiro. Foi a gente que escreveu. Ah, era óbvio. Ah, 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 ah... E sim, era eu por trás das vinhetas. Mas era uma parada única. Virou marca registrada do Adult Swing. E sempre quando ele começava, rolava o famoso aviso. Mas após que não adiantava nada. E as animações que passavam nesse bloco eram bem ousadas. Prostiranhas. Eu quero apresentar o meu amiguinho, o Pintão. Rara cena de erro do desenho de sucesso Pokémon. Pikachu. Pika Pika. Pika Pim. andinf script, Larry. Pete Apple гор milí dia, tchau. Que pra vir a companheira lia. Mano. Água passou a ser exibida nos Estados em dois setembro de 2001, nove dias antes da desgraça. Coincidência Porém, antes disso O cartoon já exibia algumas animações adultas Tarde da noite Como Space Ghost Costa Costa Lembro disso, muito sem graça Que era um talk show animado que parodia Não, é engraçado que eu gostava desse personagem No desenho dele, tá ligado Não nesse negócio de apresentador de Space Ghost Costa Costa, tá ligado Eu particularmente era uma parada que Quando eu fiquei sabendo o que ia passar no Cartoon Network Eu até achei que era o desenho dele Que eu curtia o desenho dele, tá ligado Mas depois disso, mano Fiquei, ah mano, fala sério, é isso aí? É sério? Aí, caguei Animação antigona Da Hannah Barbera Feita nos anos 60 Isso porque nos anos 90 era muito popular Passar desenhos adultos em horário nobre É verdade Misturando nostalgia com convidados de peso E um belíssimo humor ácido Foi a receita perfeita Pro sucesso E graças ao sucesso dessa animação Que o bloco foi nascendo aos poucos Estreando animações que muitas vezes Parodiavam séries antigas Como Harvard, O Advogado Laboratório Submarino 2021 O Show de Braque Aquatim E filmes caseiros Com o passar do tempo O bloco cresceu Que não participou de vinhetas, programas Exibindo animações da Fox E de outras empresas Assim como também filmes, séries, animes E desenhos de ação Inclusive Bobbop também É graças ao lado do swing É graças ao lado do swing O negócio aqui tá brabo hoje O cara tá pelando tudo Pô, a segunda vez que ele passa Acho que ele tá ali do outro lado O cara que tá cortando a grama Acho que é a segunda vez que ele passa No mesmo lugar Ele vai deixar careca o chão Desse jeito Caraca Pô, acho que eu vou ter que abaixar o bagulho aqui Pera aí Vou ter que abaixar aqui o microfone Não é que eu tô com outro microfone Não tô nem com o HyperX Eu tô usando o microfone da minha esposa aqui Né Ó, vamos lá Deixa eu Dar um jeito aqui As redes da Fox Que haviam sido canceladas Renasceram das cinzas E foram renovadas Como Futurama E Family Guy Já que a popularidade deles Aumentaram bastante Com as exibições no bloco Desde 2012 O bloco Tsunami Que era um bloco destinado a animes Que passavam no cartoon Passou a ser exibido Dentro do Adult Swim Exibindo animes de peso Como Naruto Blitz, Attack on Titan Hunter x Hunter Jojo E muitos outros Até mesmo animes originais Brabo Tudo sem cortes Brabo, 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 brabo É mentira Tá bom Tinha algumas cenas que eram cortadas sim Mas era coisa rara E nos 2013 ele estreou o bloco Com a cara do Olavo O Checkery Past Um horário dedicado a exibir animações clássicas do cartoon Para tentar atrair não só um público mais novo Como também um público adulto mais nostálgico Porém boa parte do que eu contei aqui Foi a história do bloco nos States Aqui no Brasil A história foi um pouquinho diferente E trágica O Cartoon Network do Brasil Vendo o sucesso que o bloco fazia lá fora Viu e pensou Se a gente trouxesse o bloco pra cá hein O que pode dar errado Ai o que pode dar errado né O que será Se bem que o cartoon naquela época era vida louca Tá louco Eles passavam Yu Yu Hakusho Cavaleiros Samurai X As 6 horas da noite E quem viu sabe que essas animações não são Nada infantis Então pra eles Passar do Tsui Eu adorava Adorava assistir Eu era novaço Mas eu gostava da caraca De assistir Chegar lá e ver o Toguro arrancando a cabeça do cara Com um peteleia Que era brabo demais Estrugada Era jogar no modo easy E olha só essa propaganda que eles exibiam Durante a programação normalmente Mano Tá como é que é Infelizmente só achei a versão espanhol Ah tá Oxi Pois é E tinha várias outras na mesma pegada Fazendo paródia com os contos da Disney E bom O bloco teve sua estreia oficial no Brasil Em 7 de outubro de 2005 Sendo exibido às sextas Sábados e domingos Por volta das 11 horas da noite E além de exibir as animações norte-americanas já citadas No ano seguinte O canal fez uma parceria com a Ancine E passou a exibir vários curtas nacionais Feito por cartunistas famosos Como O Pequeno Pônei E não Nunca era My Little Pônei O Minha Onde vai secar e explodir Aline Overman E Geraldão Todos da mesma pegada Com humor bastante ácido Geralmente eles eram exibidos durante os intervalos Diferente do bloco americano Em sua primeira fase O Adult Swing do Brasil Não exibia animes Que nojo O que deixou muitos otakus revoltes da vida Que sempre mandavam e-mails para o canal pedindo a exibição E como vocês mesmo viram antes O bloco sempre rebatia Ou zoava Dizendo que já existia um bloco pra isso na época O TUNAMI E mesmo com todo o sucesso O Adult Swing também gerou diversas polêmicas Não só no Brasil Mas também em vários outros países da América Latina Isso porque muitos pais viam com maus olhos As animações exibidas no bloco E com uma certa razão Não vamos mentir Mas... Que tal cuidar melhor do que o seu filho assiste? E a gota d'água pro bloco sair do ar de vez Foi quando em 14 de abril de 2008 Rolou uma audiência na comissão de defesa ao consumidor Onde os parlamentares discutiram sobre Algumas baixarias da TV paga E foi lá onde os representantes da Cartoon Foram convocados pra dar explicações Sobre o conteúdo exibido no bloco Ah, nossa, eu tô tremendo de medo Olha aí como eu tô tremendo de medo Ai, meu Deus do céu Segundo... Pera aí, gente Eu não sei se sai ou não o som Vou até testar aqui depois Deixa eu dar uma olhada aqui Porque eu tô na dúvida agora Porque o cara tá lascando o osso do bagulho ali Pera aí Beleza, beleza Tá cheirando o som sim Meu medo é sair pra vocês aí o som do bagulho ali do motor Mas vou tentar falar rápido aqui Mano, essa parada que Ficam tentando botar a culpa Na emissora de TV Que tá exibindo tal e tal programa O nome do programa já está dizendo Adult Swing Ou seja, é pra adultos em outras palavras Tá ligado? Eu particularmente não concordo com Nem pai ou mãe falando Ah, mas vocês tão passando esse horário Vocês tão passando isso Que não sei o que Pô, mano Não tem só isso na televisão, cara Tem até Discovery Kids Que até o meu filho também de vez em quando vê E tem coisa só pra criança Tá ligado? Coisa que ensina Como se comportar Tal Coisa bonitinha Lindinha Só pra criança E aí vem pai e mãe reclamando Querendo mandar crítica Querendo mandar Processo Pra emissora de TV Porque a A emissora tá passando Um tal horário Talvez Mas pô, o negócio tá específico Dizendo que não é pro teu filho Não é pra idade do teu filho Então você tá reclamando do que, caraca? Eu particularmente Eu acho isso ridículo Mas Enfim Agora deixa eu abaixar de novo aqui Que senão vocês vão ficar ouvindo esse barulho aqui Ó Ó Ó Brabo, hein, brabo Não tem moto, mas Mas tem um jardineiro, tá? Próprio portal da Câmara dos Deputados Na audiência O deputado Barbosa Neto Exibiu trechos com cenas de violência Da animação Frango Robô Afirmando que está chocado Ao saber que crianças assistem isso É De novo Assistem por culpa dos pais Me desculpa Tá bom? Me des... Porra Aí você que tem conteúdo da televisão Você vai dar o conteúdo da televisão No teu filho E vai botar onde ele quiser Tá ligado? Mano, tá demais hoje, hein? Vamos lá Pra isso tem um aviso, né? Tchau animal Um representante da NetTV Hoje em dia, claro Argumentou que os usuários poderiam bloquear A exibição do conteúdo Através do decodificador Porém, Celso Russomano Rebateu Dizendo que a própria Net em sua revista Informa que apenas o canal Pode ser bloqueado Não o horário da programação Já o cartão se defendeu Explicando o que se tratava O adulto swing Que tinha um aviso no começo Sobre o conteúdo E que a maioria das animações Eram focadas no humor E não em um conteúdo explícito E que ele sempre foi exibido Depois das 11 da noite Nunca antes disso Horário que criança tem que tá dormindo Tá ligado? Meu filho aqui no máximo Estourando Estourando Estouradaço Acho que acabou aqui Finalmente Estouradaço 10 da noite Ele tá dormindo já Eu tô desligando Todo o filho Tá na hora de dormir Vamos lá Desliga a televisão Bota ele lá na cama Junto com a gente Ele dorme e vai embora 11 horas da noite Adulto swing Passando coisa pra adulto Mesmo não sendo explícito Mas é coisa pra criança não ver E vem pai e mãe reclamar Que tá passando coisa pra filho Pra meu filho Que é neném ainda Que não sei o que E aí vem o Celso Russomano Ridículo também Fazendo a mesma coisa Vai merda meu irmão Que o Cartoon Não era um canal infantil E sim de animações Pois 56% do público Era composto por adultos Mas o Russomano argumentou Falando que o canal Estava em uma faixa infantil Junto com outros canais Além disso Celso disse ter recebido Várias reclamações De pais Sobre o conteúdo do bloco E que já Pais imbecis Que não conseguem Controlar os próprios filhos E deixa eles dormir A hora que quiser O filho de 10 anos Às vezes Quer dormir uma hora da manhã Vai merda meu irmão Eu e Havia tomado uma série De providências Para impossibilitar A continuação dele Ai que merda Chama a polícia Já o Cartoon fez um alerta Aos pais Dizendo Abre aspas Na internet pode ser baixado Em qualquer horário Uma programação Muito mais pesada Fecha aspas O que não tá errado Mas os deputados da comissão Entenderam isso Como uma Zombaria É o Brasil Uma salva de palmas Para o Brasil Enfim Eu vou deixar o link Do portal Junto com a transcrição De tudo que foi dito Nessa audiência Já que é muita coisa Mas Pelo que a gente viu Devido a todo Esse conservadorismo Exarcebado Quase eu não consigo falar Tanto dos pais Quanto dos políticos Inclusive eu tenho Uma teoria De que Foi a partir daqui Que o Cartoon Começou a ser mais rígido Sobre o seu conteúdo Censurando Até suas próprias Produções Mas enfim Toda essa polêmica Fez o Bloco Morrer Quer dizer Nem tanto No mesmo ano O Bloco ganhou Uma nova casa O I-7 E foi justamente Nessa fase Que o Bloco Decidiu introduzir animes Que os otakus Tanto imploravam Alguns deles são Os Cavaleiros do Zodíaco A Saga do Santuário Trigon Gungrave Iktouzen E Cinderela Boy Mas como o canal Era totalmente desconhecido A audiência Foi quase zero E por isso O Bloco Acabou saindo do ar de vez Em 2011 Quer dizer Nem tanto Com o passar dos anos O Adult Swim Agiu igual mulher de bandido Indo e voltando Em diferentes canais Como por exemplo Em 2014 No TBS Em 2015 No I-7 E em 2020 Na Warner Channel Variando em reprises E animações inéditas E tá chovendo Porém Todas essas tentativas Pós-cartoon Foi uma merda Tanto que Tem uma vinheta Onde o próprio canal Reconhece isso Boa Adult Swim Isso porque Além de serem exibidos De forma largada Nas madrugadas Não tinha aquelas Vinhetas interativas Que era A marca do bloco E as vezes Nem tinha sequer Uma vinheta E com todo Esse acúmulo De polêmicas Sentativas E fracassos Você esperava Que esse bloco Nunca mais retornasse Mas esse plot twist Nem o autor esperava Já que o Adult Swim Está de volta E dessa vez Como canal de TV Hummm O próprio canal Hummm Não precisa ser Independente de ninguém Mas enfim Ele está de volta E com uma programação Bastante variada Exibindo não só Títulos originais Como Rick and Morty Frango Robô Smiley Friends E Mr. Pickles Mas também Animes como Dragon Ball Naruto Death Note E muitos outros Em breve Além de um bloco Com animações clássicas Do Cartoon Que eu falei mais cedo Entre as animações Tem Coragem Billy Mandy Dexter E Dudo do Edu E claro Também séries da DC Como Batman Justiça Jovem E Harley Quinn E o melhor de tudo São as vinhetas Que são Interativas E criativas Na mesma pegada Das vinhetas gringas Eu espero muito Que as do Tsunami Sejam assim também Mano Isso é basicamente Um sonho de infância Se tornando Realidade Um canal de TV Focado em animações Adultas Eu espero muito Que isso seja Uma porta de entrada Para animações nacionais Feitas para o público Adulto O primeiro passo Já temos Que é Sociedade Em Virtu Sim, sim, sim É uma websele brasileira Que já está confirmada No canal E também é claro A vinda de produções Originais Como Uzumaki E não Não estou falando Uzumaki Charuto E sim de um anime De terror Produção original Do Adult Swing Que está prometendo muito E eu espero muito Que eles também Tragam produções Com dublagens Incompletas Como The Boondocks Aquatim Frango Robô E quem sabe Uma parceria com a Crunchyroll Ou outras empresas De anime Quem sabe Quem sabe Muita coisa para teorizar Interessante Sobre o futuro do canal Bom Eu sei lá Eu não sou mãe de nada Mas ao meu ver Parece ser muito mais promissor Do que uma loading da vida É, muito provável Tem uma empresa bilionária Por trás Tem uma programação Bastante variada Que pode chamar Atenção de diversos públicos Inclusive Um público adulto Que ainda assiste TV Que é na faixa dos 30 A 40 anos Ou até mais Sei lá Eu não assisto TV Mais não Eu estou na faixa dos 30 A 40 anos No caso Eu tenho 37 Eu não assisto TV Eu não assisto nem noticiário Para você ter noção Eu fui assistir ontem E era tudo a mesma coisa A única coisa diferente Que eu vi Que o Cariano Começou a trabalhar No Breaking Bad Tá ligado Fora isso Meu irmão Não mudou nada É só desgraça Noticiário é sempre assim Ou tem desgraça Morte toda hora E depois corta pro futebol O brabo aqui O cara Na hora que ele tava falando De uma morte De uma pessoa Eu tava começando A ficar bad com a notícia Aí o cara do nada Ao invés de ele tipo Poxa Tem aquela voz De tristeza Ele do nada E agora vamos para o futebol Falar aqui Não sei o que Do Neymar Que porra é essa O cara acabou de falar Notícia de morte Já vira pro futebol Com a felicidade Do caraca Meu irmão Mano do céu Enfim Eu particularmente Eu assisto Mas é na televisão Só Netflix Amazon Disney Enfim Essas paradas aí Ao invés de uma emissora Que só passa anime Randall Focada num nicho só Que nem sequer Assiste TV Então Por isso a minha visão É um pouco mais otimista Mas só saberemos no futuro Até lá Eu vou aproveitar Bastante O canal É isso Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Tchau Tchau Bom gente Esse aí foi o Vício Nerd E esses são os próximos Os vídeos que ele já lançou Eu acho que o novo É esse daí Que tá muito potencial Que é as animações Desenhos do Youtube Que é daquele Cerco digital Inclusive Eu não sei se já tem Outro episódio Caso tenha me falem Eu posso assistir Mas esse vídeo dele aí É recente Então eu vou ter que esperar Aquelas três semanas Que eu falei pra vocês Tá bom Cara Eu como falei pra vocês Adult Swing Não é uma parada Que eu assisti Muito Tá ligado Eu assisti Tsunami Na época Eu já tinha aí Meus 16, 17, 18 anos Por aí mais ou menos Quando eu ficava Até uma e pouca da manhã Acordado pra ver O Rakushu Ver Dragon Ball Todos os desenhos Animes que eu gostava Por causa do Tsunami Na época do Cartoon Network Adult Swing Eu acho que Eu já tinha parado De assistir canais de TV Nessa época Tá ligado Embora Esse nome Não me é estranho Eu já conhecia Pelo nome Mas assisti Assisti mesmo Não assisti Muita coisa ali Tá ligado Tem muita animação aí Tipo o Rick and Morty Que eu assisti na Netflix Se eu não tô enganado Foi na Netflix Mas foi na Netflix Se eu não tô enganado Que eu assisti Não foi nem no Adult Swing Tá ligado Então Pra mim Essa parada é nova Se é desse jeito Que o Vício Nerd Me meio que vendeu Aqui por assim dizer Porque ele parece gostar Ou parece que ele Curtia muito Quando assistia E parece ser um negócio Interessante Por causa das interações Que tem nos comerciais E tal Aquelas paradas Tá bem legal assim Então realmente É uma coisa que Dá pra torcer o braço Mas é aquela parada A gente ficou Com a mesma expectativa Também com a Loading E infelizmente Foi uma coisa que veio E foi rápido Então Tomara que não seja o caso Do Adult Swing Tendo agora Uma TV de canal Independente Tomara que eles consigam Até Quem sabe Como ele falou Uma Crunchyroll da vida Pra poder ajudar Na produção Sei lá Enfim Cash também Se bem que já tem Uma ordem Mas enfim Sei lá Tomara que Dê bom Mas Eu vou falar Pra vocês Cara Eu Particularmente Eu Alexandre Tá Eu Eu não vou perder O meu tempo De ir num canal De TV Tá ligado Pra poder ver um anime Que eu posso Tá baixando De repente Até no Piratex Sei lá Desculpa Tá falando isso Mas é a realidade Desculpa Tá ligado Eu não vou perder Meu tempo Aí eu tô passando Aqui E pá Adulto Sim Opa Beleza Mas aí já tá passando Uma parada que eu queria ver Aí não tem como voltar Tá ligado Então eles tem que ver uma forma De se eles vão Supor que eles façam uma parceria Com a Crunchyroll Sei lá Que a pessoa consiga ver Aquela programação Quando ela quiser E como ela não quiser Tipo uma plataforma de stream Sei lá Eu acho que Canal de TV Eu acho que já tá meio Ultrapassado Porque você não consegue voltar Pelo menos aqui na minha televisão Eu não consigo voltar A programação ali Ou se tiver passando um anime Que eu queria realmente ver Eu achei interessante Ó Eu já ouvi falar desse anime aqui E quero assistir Mas aí já tá na segunda temporada Do último episódio Aí porra Aí é complicado Entendeu? Ah pô Quando é que vai passar de novo A reprise Desde o primeiraço Enfim Eu não vou fazer isso Eu vou lá Sei lá Baixo a Crunchyroll também Pago um serviço de streaming E vejo Da forma E na hora que eu quiser Seja no telefone Seja na televisão Não importa Entendeu? Então eu acho que Essa parada de televisão Já tá meio ultrapassada Na minha opinião Eu tô falando Por mim Tá bom? Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham uma proposta interessante? Vocês veriam Esses desenhos Esses animes Ou seja lá o que for Na televisão Ou fariam o que o Negão faria também De ver em streaming Ou Piratex Sei lá Enfim Deixe nos comentários Participa aí Pra poder me ajudar Tá bom? Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O meu react Tá bom? Desculpa o barulho aí Agora que acabou o vídeo Que acabou O barulho aí Do cara cortando o grama Mas não tem problema Tá? É isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu